Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 3 de agosto de 2019, sou o Rio Fagundes. Ó, canal Delícias da Angélica, dá uma passadinha lá, se inscreve, tá na descrição do vídeo, vale a pena, muitas receitas boas. Bom, como eu venho dizendo pra vocês há muito tempo, o presidente Bolsonaro não importa o que ele faça, a esquerda vai chutar, bater, xingar e ó, não adianta, é prego batido, ponta virada. Bom, eles criticaram Bolsonaro, diziam que Bolsonaro ia levar os impostos nas alturas, né? Aí Bolsonaro abaixou os impostos, você imagina o que? Não, Bolsonaro abaixou, aí vai ficar tudo bem. Ó o dedinho, eles sempre acham um jeito pra criticar. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sinas notificações, eu vou ler duas matérias pra vocês, uma eu vou ler pela metade, outra eu vou ler inteira. Ó, Manchete de O Globo demonstra que a grande imprensa é inimiga do Brasil. Quando a gente começa a querer pensar, nossa, talvez eu esteja exagerando, talvez a grande mídia não seja tão ruim assim, e talvez as críticas que ela faz ao presidente sejam justas, aparece um mentecapto e escreve uma manchete dessas. Aí tem um link aqui, mas eu vou ler o trechinho dela ali. O nível de ódio ao Bolsonaro é tão irracional nas redações tomadas por militantes, que eles se contorcem para conseguir reclamar de absolutamente qualquer coisa. O esquerdopata travestido de jornalista não entende o conceito de que o governo não gera riquezas. Todo o dinheiro que o governo tem para gastar vem de impostos. Ou seja, se um governante corta impostos, ele está se obrigando a trabalhar com menos recursos. Em outras palavras, ele está se comprometendo a tentar ser mais eficiente com o dinheiro que é tirado do povo. Mas as viúvas petistas na imprensa não podem dar a notícia assim, ou mostrariam que Bolsonaro não quer desperdiçar o dinheiro do contribuinte. Então eles dizem que o país vai perder 52 milhões de reais. Ninguém é burro ou mau caráter assim por acaso. São necessários anos de preparação numa faculdade para elaborar uma manchete dessas. Ora, o país não perde nada, porque o dinheiro pago em impostos é do próprio brasileiro. O dinheiro simplesmente deixa de ir para o governo para ficar na mão do povo, que poderá gastá-lo com outras coisas e movimentar a economia. A grande imprensa é inimiga do Brasil, não há porquê duvidar. Agora, essa aqui foi a matéria de introdução, me que explicando. Agora vamos para a matéria do O Golobo. Cadê aqui? Onde foi que eu coloquei ela? Deixa eu ver. Aqui, vamos lá. Não, gente, é absurdo, ó. Vamos à matéria. O país pode perder 50 milhões de reais com proposta de Bolsonaro de cortar impostos de videogames. Se ele aumentasse os impostos, eles iam dizer que estavam sugando. Se ele corta, vai dizer que o Brasil perde. Mas vamos lá. Após o presidente Jair Bolsonaro afirmar publicamente que sua equipe trabalhava no corte de impostos sobre videogames, o Ministério da Economia finalizou minuta de decreto que indica a perca de mais de 50 milhões de reais até 2021 com a diminuição de alíquotas do imposto sobre produtos industrializados, IPI e sobre esses bens. Ele escreveu industriado. Ele escreveu errado ainda. Sobre esses bens. Cadê onde eu preparei? IPI, estudante, sobre esses bens. Importação. Pula isso aqui. O texto a qual a Reuters... Cadê? O texto a qual a Reuters teve acesso defende que a redução tributária, neste caso, busca incentivar o desenvolvimento do segmento de videogames no país, ramo do setor de entretenimento. Até na hora deles acusarem, eles têm que admitir que tem uma certa lógica, né? Vamos lá. O que mais cresce no mundo? Pelas contas da equipe econômica, a perda de arrecadação seria de cerca de 24 milhões de reais a cada 12 meses. Pela proposta, a alíquota de consoles e máquinas de videogames cairá de 50% para 40%. A de partes e acessórios dos consoles sem tela incorporada diminuirá de 40% para 32%. E a que incide sobre games, cards e máquinas de videogames com tela incorporada será reduzida de 20% para 16%. Estima-se que o impacto na arrecadação com a medida proposta será de 1,94 milhões de reais por mês. de redução das alíquotas para o ano de 2019, de 23,8 milhões de reais para o ano de 2020 e de 23,94 centavos milhões para o ano de 2021. Aponta a minuta do decreto. Deixa eu pular isso aqui. Se o decreto for assinado por Bolsonaro, de modo a ter vigência por apenas um mês neste ano, ele afetará negativamente a arrecadação em 49 milhões de reais até 2021. Bom, tá aqui, gente. Eu não vou ler todo, não. Tem mais aquela... Ah, é muito grande a matéria. Mas eu vou deixar na descrição. Vocês prestem atenção que é o seguinte. Se o presidente Bolsonaro aumentasse os impostos, eles iam dizer o quê? Aí, ó, tá vendo? A gente falou que o presidente aumenta os impostos. Porque na campanha eles disseram que o Bolsonaro ia trazer ICMF, CRPS, PSS, PDS, PDT, PT, arraio que o PC do B, PST, PDE, ICMS, ICMF, FSS, PF. Tudo isso o Bolsonaro ia trazer de imposto para o Brasil. Aí, meteram sarrafo, criticaram, tal, tal, tal. Há dias atrás eu trouxe até um vídeo que a Glazeeco cobrava, né? Cadê a diminuição dos impostos? Resultado. Mídia caiu de pau em cima do presidente. Aí agora, inclusive há dias atrás, quando tavam... Tem um estudo pra criar um imposto único. Jornais não colocaram. Esse imposto único, será que é mais um imposto que vão colocar? Resultado. O presidente veio aqui. E falou, vou reduzir. Porque isso aqui, gente, foi um pedido. Ó, pra vocês verem como o nosso presidente... É por isso que ele é o cara, é o mito. Alguém foi lá no Twitter e escreveu. Presidente, tá muito caro, né? Cosa, pode comprar videogame. Tá muito caro. O presidente deu, ó, papai. Vamos atender aqui o nosso eleitor, né? O cara votou na gente. Mas vamos atender o cara. Foi lá, chamou a equipe e falou, gente, ó, o seguinte, ó. Nossos eleitores aí dos games, né? A galerinha do game. Tão achando muito caro. E realmente tá caro. Vamos achar um jeito de a gente ajudar os caras, né? Vamos achar um jeito de tirar menos dinheiro deles. Fazer com que eles possam pagar mais barato, pra sobrar mais dinheiro, pra comprar mais. Aí beleza, os caras foram lá, fizeram estudo. Aí, vamos fazer. Aí vem o Fuliana aqui do O Globo. E ao invés de colocar lá, presidente Bolsonaro, reduz impostos para incentivar crescimento na área de games, não. Põe lá, presidente corta impostos e vai afetar negativamente 50 milhões de reais. Quer dizer, é como se o nosso dinheiro fosse assim, achado em bananeira. Você vai aqui, rapaz, tem um pé de bananeira que tem. Tem qual? Rapaz, tem a bananeira que dá 150 reais. Tem a de 50, tem a de 100, tem a de 20, tem a de 10. Qual é que você quer aí? Ah, eu quero a de 100 reais. Pronto, pega aí um cacho de 100 reais. É mais ou menos assim. É o que eu falo pra vocês a todo tempo. Não importa o que o presidente faça. Se ele chegar e começar a dar 100 reais todos os dias pra cada brasileiro, o PT ainda vai achar um jeito de dizer que tá errado, que não pode. Quando o presidente prometeu o Bolsa Família, o 13º do Bolsa Família, na ainda das eleições, ele disse que Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família. Aí, porque vai acabar com o Bolsa Família, que vai acabar. Bolsonaro foi, toma o 13º. O que que aconteceu? Começaram a criticar o 13º que o presidente deu. Começaram a sentar o sarrafo no 13º. Quer dizer, passaram 16 anos, não deram nada, não fizeram nada. Só deram a merrequinha do Bolsa Família pra o povo ficar lá preso, não sair dali. Não deram estímulo pra emprego, não criaram forma de as pessoas saírem de lá e ir pra... Não, deixaram as pessoas lá dentro, enganadas, pra elas acharem que estavam sendo ajudadas por uma esmola do governo. Porque existe uma diferença entre esmola e benefício. Ali o que eles fizeram foi dar uma esmola pra o povo. Benefício é pra você enquanto você está num período de dificuldade. Mas aí o governo vai que agiliza um jeito de você sair dali e entrar num trabalho, num emprego, fazer alguma coisa, pra você poder dar lugar a outra pessoa. Não. Lá eles eram assim, entra, vem mais, vem mais, vem mais. Gente, tem 200 milhões de pessoas no Bolsa Família. Pense num programa bom, não, um programa péssimo. Porque as pessoas entram e não saem, pô. Não conseguem se recuperar? Então não é bom o programa, né? Mas vamos voltar aqui ao assunto. Aí eles criticam, criticam, criticam. Agora vocês vão ver. Presta atenção. No que que vai... São 50 milhões até 2021 que o Brasil vai deixar de arrecadar. Porém, são 50 milhões de reais que vai ficar nas mãos dos consumidores desse tipo de categoria. Quer dizer, vai sobrar... Antes o cara pagava, vamos supor, vamos fazer aí uma diminuição aí, deixa eu ver aqui. Vamos dizer que você pagava, sei lá, hoje eu não tenho mais Playstation, eu tinha Playstation 3 há algum tempo atrás. Eu vou pegar naquela época, eu não sei quanto é que tá o jogo hoje. Então você pega um Gran Turismo, tá custando 150 pila. Aí você vai comprar ele agora, ele não custa mais 150, ele custa aí 110, 100 reais. Quer dizer, caiu o imposto, deu uma quedinha. Você vai preferir pagar 150 ou 110, 115 reais, 120 reais? Fala aí. Na boa, né? Você vai preferir pagar 120. Pra o cara que consome esse tipo de equipamento, de nicho, vai achar melhor. Quer dizer, é uma redução. Aí você antes, o que você vai fazer? Você vai falar, pô mano, eu não posso comprar. Agora você vai poder dizer, não, agora eu posso comprar. Porque agora ficou mais barato. Isso vai fazer com que você vai lá e compre. Aí no lugar de você comprar um, você compra dois. Ou você compra um e guarda um pedacinho do dinheiro que sobrou pra comprar outro, depois você não tá pra comprar outro. Quer dizer, vai fazer com que o mercado comece a girar mais. Entre outras palavras, você vai perder 50 milhões de um lado, mas você vai ganhar consumidores do outro. O que vai acabar aumentando o consumo, o que vai acabar também, a longo prazo, atendendo os 50 milhões que você deixou de arrecadar. E outra coisa, gente. Essa atitude do Bolsonaro, de buscar cortar esses impostos, significa que ele não está de olho no dinheiro do povo. Como os petistas que arrumavam imposto pra tudo quanto era coisa. Hoje nós pagamos mais de 40% em muitos produtos. Só de imposto. Às vezes você compra um produto de 100 reais, aí 40 reais é só de imposto, meu querido. O produto podia custar 60 reais. Mas não custa. Por quê? Porque é imposto disso, imposto daquilo, imposto daquilo outro. Aquele acordo que o presidente Bolsonaro fechou com a União Europeia, pras pessoas que importam pra Europa, cara, vai ser uma maravilha. Porque hoje o cara importa com um imposto. Os produtos industrializados vão cair a 0%. Então você imagina que é você importar um produto seu sem ter que pagar aquele imposto. É mais lucro pra você. Sem contar que o cara que vende pagando imposto na Europa vai fazer concorrência com outros países que já estão no acordo, que não pagam imposto, os outros países podem vender o produto mais barato. E você não pode. Isso dificulta pra você. Porque você tem o imposto pra pagar. Agora, desse jeito, não. Você vai poder competir pau a pau. Agora, como é que a esquerda vê isso? A esquerda vê isso como uma perca. Agora, uma perca do quê, gente? Uma perca de uma fonte que eles poderiam estar roubando quando eles voltassem ao poder. Eles acham que vão voltar. Eles estão tentando. Eles estão tentando. Então, quando o presidente Bolsonaro corta o imposto e mostra que o Brasil não precisa desse valor pra sobreviver, que esse dinheiro pode ficar na mão do povo, isso aqui, ó, é no pescoço deles. Que eles falam, putz, mano, Bolsonaro tirou 50 milhões. Cara, esse imposto era o imposto do leite que eu comprava das crianças, meu Deus do céu. Esse pronto. Não vamos mais poder dividir esse imposto mais. Acabou. Pô, vamos ter que arrumar outra coisa pra nós. Daqui a pouco eles vão dar assim, rapaz. Ó, vai chegar uma hora que o Bolsonaro vai cortar tanta coisa, que eles vão dizer, gente, agora nós temos que trabalhar. Acabou a moleza, vamos trabalhar, porque não tem mais como se sustentar. Presidente Bolsonaro tá certíssimo. Aquilo que é excessivo, corta, gente. Pra quê? Se é da mídia chegar e publicar, ó, presidente Bolsonaro corta impostos para incentivar o mercado de videogames. Presidente Bolsonaro corta impostos, vai ter mais dinheiro na mão da pessoa que vai comprar pra poder... Não. Bolsonaro valoriza o dinheiro do contribuinte. Não, eles não fazem isso. Por que eles não fazem? Porque não é do interesse deles. Se ele aumenta impostos, vão dizer que Bolsonaro tá colocando peso sobre os ombros do brasileiro. Se ele corta impostos e tira esse peso, aí vão reclamar. Cara, se o Brasil não precisa, se o Brasil consegue viver tranquilamente sem esses 50 milhões, então tem que cortar, porque é um dinheiro excessivo. O presidente tá correto. Eu tô com o presidente nessa. Ele devia cortar também os dos smartphones, dos notebooks. Ele devia cortar também os impostos aqui. Canal Brasil Notícias, gente. Tá aí a matéria. Vou deixar os dois links pra você. Do Globo, que é a matéria aqui, e do... do outro ali, da... 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 de quem são esses jornalistas. É por isso que eu falo... Eu vou estar repetindo de novo o que eu disse. Não importa o que o presidente fala. Né? Ó, pra você ter uma ideia, eu tava vendo um vídeo, alguém me mandou um link pra uma coisa, e na verdade foi pra outra, né? Mas foi... Ah, foi interessante. É... Não sei se é Luiz Godoy, eu não lembro, não sei o que é Godoy. Um abraço, meu querido. Me fingiu teu nome agora. Ele me mandou pra um negócio lá e abri em outro. Mas eu achei interessante, mostrando lá, que... o presidente... dos empresários do Ceará, tá fazendo... Ó, ele era assim, ó, com o Ciro. Sabe o que ele fez? Ele rompeu com o Ciro pra apoiar o governo Bolsonaro. O vídeo dele diz o seguinte, que nesses últimos sete meses ele tem visto o que o presidente Bolsonaro tem feito e os avanços. E aí ele rompeu com o PDT e tá apoiando o presidente. Ó, presidente dos empresários, cara. É sinal que os caras estão vendo confiança no presidente da república. O que é que falta? É essa esquerda tomar vergonha na fuça e começar a trabalhar de verdade, parar de barrar o país. Mas a gente sabe que o único jeito deles trabalharem de verdade é nós tirar eles do governo e fazer eles ir trabalhar carpim no mato em algum lugar por aí. Aí se arrancando o toco. Aí vocês vão trabalhar. Porque aí vão ficar sem dinheiro, vão ter que trabalhar. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.